Se você quer ver comigo Se você quer ver comigo Se você quer ver comigo tem que ser do jeito que eu gosto Tem que ser do jeito que eu quero Tem que ser do jeito que eu mandar Está a estar comigo, se você quiser Se você quer ver comigo tem que ser do jeito que eu quero Tem que ser do jeito que eu mandar Estássemos comigo, vai vai ser do jeito que eu quiser Vai vai ser do jeito que eu gosto, eu vou beber no mar É do Gilmar, tem que ser do jeito que eu sou Tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever Vou beber lá do mar do Gilmar É do que eu sou, tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever Tem que beber, é do jeito que eu te amar Forração pra cada macho Dançar prego batida e ponta virada por cima da talhada Puxando o nosso catraca e segurando as orações Viu, rapizar? Tem que ser do jeito que eu sou Tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever Tem que beber do jeito que eu amar Mas tem que ser do jeito que eu sou Tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever Tem que beber do jeito que eu amar Tem que fazer do jeito que eu sou Tem que ser do jeito que eu amar Tem que ser do jeito que eu... Tem que ser do jeito que eu... Eu amo, pegue, bebe, 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 bebe A fumaça elimina a sua fumaça Tá gostosinho, tá bom demais Ai, ai, mozinho, aperta mais Se estou gostando, não me pergunte Mate o papai, mate o papai, mate o papai Mate o papai, mate o papai, mate o papai Mate o papai, mate o papai, pode ver o que é real Tá gostosinho, tá bom demais Ai, 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 eu não sei Estou gostando, não me pergunte Mate o papai, mate o papai, mate o papai Mate o papai, mate o papai Papai, mate o papai, mate o papai Gosto do seu olhar Gosto das suas perninhas É uma moreninha Misturada de branquinha Gosto do mar dos seus olhos Virando e pedindo mais Mate o papai, mate o papai, mate o papai Mate o papai, mate esse pai, mate esse pai Mate o papai, mate o papai, mate o papai Vai no piseiro, vai no piseiro Tá gostosinho, tá bom demais Ai, 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 mozinho, aperta mais Tô gostando, não me pergunte Mate o papai, mate o papai, mate o papai Mate o papai, mate esse pai, mate esse pai Mate o papai, mate o papai, mate o papai Gosto do seu olhar Gosto do qual você Gosto do que você Você me provoca Rebola do sua branquinha Gosto do mar dos seus olhos Virando e pedindo mais Mate o papai, mate o papai, mate o papai Aí o cruz vai mexendo que é bom demais Aí o cruz vai mexendo dos forrais Meus amigos vejam só, toma saudade é cruel Quem me jurou ser fiel, hoje de mim não tem dó É de fora em fora que eu cura minha paixão Se eu contar minha aflição, quase ninguém acredita Que essa mulher bonita for a minha perdição Eu fui um grande fazendeiro, tive crédito na praça Me deprava em uma cachaça pelo arroz bandoleiro Gastei todo meu dinheiro com motel e diversão Eu cheguei em casa sem pão, a minha mulher me grita É que essa mulher bonita for a minha perdição Eita, vontade de tomar um Red Bull Red Bull pra limpar a garganta aqui Alô meus patrocinadores, traga um Red Bull pra mim Agora me vejo louco, vou parar no Badabrino Falando só e sofrendo, viado e pedindo o troco Acabando pouco a pouco, estourado no alcão Tomo outra com limão e grito pra fazer Fica caixão, essa mulher bonita for a minha perdição Eita porração Tem nome de Zé Doca Mortos e um estourado de Piripiri De São Gordoso João Doura Vendo Maria Charles Mercadoria Eita porração Aprende José do Bucandinho Mercadoria Paulinho Cruz Todo mundo Cruz dos Gorrales Meu parceiro é varista do Patizão Eita porração